Fala, gurizada! Filipos aqui retomando a nossa aventura com o Imperator Rome. Bom, minha gente, episódio passado nós nos tornamos um Império Romano e também iniciamos aqui a guerra, né? Pela anexação das outras regiões da Itália aqui que nós ainda não dominamos, né? Eu queria agradecer muito a participação de todos os inscritos, convidar todos aqueles que não são inscritos ao canal para se inscreverem e também conhecerem as demais séries do canal, né, pessoal? Bom, vamos continuar aqui o nosso servicinho aqui, né? Tá muito fácil essa guerra com a Macedônia, eu achei que a Macedônia ia dar mais trabalho, mas tá bem barbada mesmo aqui. O que houve aqui? Falta de alimentos. Cara, sério que essa legião aqui ficou sem alimentos? Caramba, hein? É, eu vou ter que aumentar. Eu vou ter que aumentar. Ela tá muito grande, então eu preciso de mais... De mais... Capacidade de carga aqui, ó. Vamos aumentar para as duas... Tá. Vamos ter que esperar terminar essa guerra aí. Vai passar um pouco de fome aqui essa legião. Deixa eu ver o que mais eu tenho que tomar aqui. Tenho que tomar esse forte aqui. Pronto, tomamos aqui. Agora ela consegue... Acho que ela consegue pegar mais comida, né? Ai, uma celebração, felicidade local ou infelicidade? Eu tô querendo poupar um pouco de grana. Eu tô querendo poupar um pouco de dinheiro, minha gente, porque... Eu quero construir mais umas maravilhas por aí. Vamos lá. Liberação, né? O conselho de cápoa se encarregou de liberar uma quantidade considerável de escravos de propriedade privada. Poderíamos intervir, né? Se pensamos que assim seja melhor, né? Então vamos ver. Aqui a gente libera. Pela liberdade. O proprietário lá, o governador da Magna Grécia vai perder lealdade. Mas nós vamos ganhar popularidade. E aqui... Se a gente... Mantém os escravos lá pro governador, a gente ganha lealdade com ele, a gente perde um pouco de popularidade. O governador da Magna Grécia ganha corrupção e a gente ganha dinheiro. Puxa, todas as opções são ruins, né? Eu não posso perder lealdade com o governador da Magna Grécia agora, até porque eu tô com levas, né? Eu tô com leves da Magna Grécia... Eu tô utilizando na guerra aqui, então... Não é uma boa. Corrupção eu sei que não é bom, mas... Eu não tenho a opção... Tenho, ó... Impor sanções. Dá um de tirania, mas eu tiro dez de corrupção dele. Beleza. Ai, mas ele perde lealdade também. Deu na mesma. Ele perde lealdade. Puxa a vida. É complicado. Ele vai... Os leves dele provavelmente vão se tornar... Ó, vão fazer o que eles quiserem. Estão desleais. Tá tudo bem. Tudo bem. Opa. Aqui. Nossa, os caras descolaram 11k aqui em cima. Deixa eu largar esse aqui pra... Fazer cerco, ó. Aqui a gente faz... Cercos. Aqui ele vai ficar por conta própria. E a gente pega esse cara aqui e depois a gente pega aqueles de lá. Vai ter que ser assim. Vamos ter que ir atrás dele. Vamos dar uma olhadinha aqui, minha gente. Ó, o nosso governante está solteiro. Vamos... Buscar um cônjuge. Tá? Isso aqui... Vai achar uma... Vai achar uma... Eu acho que vai achar uma mulher mais apropriada pra nós, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo alguma... Que seja mais jovem, né? Um pouco mais... Não tão... 43 anos. Eu tenho 43. Ela tá... Ela não tá com... Não tem boa saúde. Vamos ver se eu consigo achar aqui, ó. Buscar uma cônjuge. Ahn... Ahn... Tá. Quem a gente vai usar? Filósofo da corte. Um matrimônio político? Nossa. Muito bom, hein? Muito bom. Matrimônio político. Eu gostei disso aqui. Dentro da família do Cornélia. Ah, deixa assim. Tá. Temos um plano... Temos aqui... Eu quero avances cívicos. Acho que eu vou... Eu vou ir atrás de influência política que tá me faltando. Então eu vou começar a pegar por aqui, tá? Direito de serem ouvidos. Cidadãos. Um augúrio. Que a gente pode pegar aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos pegar aqui. Mais avanço cívico. Beleza. Vamos pegar aqui, ó. Eu quero vir aqui, ó. No hipocausto. Depois pra cá. Administração cultural. Servidão. Porque vai nos dar bastante... Influência política. Uma coisa que já tá... Faltando, assim, pra nós, né? Não, não, não. Aí não adianta. Tem que vir nas capitais. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um breve corte aqui, pessoal, para não deixar o episódio muito comprido. Fala aí, minha gente. Voltamos aqui. Concluir mais ou menos aqui a guerra contra a Macedônia, pelos domínios aqui na Grécia. Concluir, pegamos 98 pontos. Obviamente eu não vou conseguir tomar todos esses territórios aqui numa só guerra contra eles. Eu teria que fazer talvez um outro tipo de guerra, aquela guerra de supremacia, talvez. O fato é que eles já desembarcaram aqui. Eu estava indo dar combate a eles aqui com essas unidades. Mas como eu acabei terminando aqui de pegar mais alguns territórios, fechou 98% e nós vamos encerrar. Eu não posso tirar esse cara aqui direto porque ele faz parte da aliança aqui com a Macedônia. Então, eu vou tentar, pessoal, pegar o máximo de território que eu puder, tá? O que eu fiz? Se eu quisesse pegar todo esse território aqui, tá? Todo esse território, eu não conseguiria porque demanda 191. Então, eu vou ter que abrir mão de alguns territórios. Eu vou, na realidade, dar um estabelecer aqui, ó. O que eu quero por agora, então? Eu quero esse território aqui. Dá 12, né, de War's Core. Mais esse. Esse aqui. Aqui. E aqui eu estou tomando, ó. Eu estou tomando a capital deles. Por isso que consome muito, ó. Deixa eu ver. Vou pegar aqui também. Dá 91. Eu tenho 98. Então, é só isso aqui que eu consigo pegar agora, tá, pessoal? Se eu tentar pegar mais coisa, por exemplo, vamos dizer que eu tente pegar... Nem dá, ó. Vamos dizer que eu tente pegar esse aqui. Oh! 98. Esse aqui dá, hein? Deixa eu ver esse aqui. Não! Aqui 98 dá 117. Estabelece. 98 é o meu ponto ali. Vamos lá, então. Aqui, 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 aqui. E esse aqui. Tá de bom tamanho, né? Ó, 91. A gente vai capturar a capital deles e mais um... Uma maravilha aqui, ó. Então, tá excelente. Um baita de um território aqui com muitas cidades e tudo mais. Deixa eu ver se eu consigo que eles... Eles cancelem aqui os súditos. 91, se eu botar esse aqui, dá 101, não dá. Mas e se eu botar esse de 6? Aí dá, ó. Tá claro. É o súdito que a gente tá anexando. Então não adianta. Então não adianta. É isso aqui mesmo, gente. Vamos aceitar. Conquista de Pela. A metrópole de Pela caiu finalmente em mãos das nossas tropas. E agora nós a possuímos. Pela foi uma cidade relativamente menor comparada com as suas vizinhas do sul. Acho que ele tá falando aqui de Atenas e Esparta, né? E Tebas. Até o repentino... O repentino crescimento, né? Nascimento do poder macedônio. Depois da hegemonia de Filipe II, o pai do Alexandre Gandhi, né? E das grandes campanhas de seu filho Alexandre, a cidade se converteu em um dos portos comerciais gregos mais ricos e importantes. e a terra natal, né? Da cultura macedônia. Que se estendeu por toda a Pérsia. Que se estendeu por toda a Pérsia. Com a cidade sob nosso controle, nossos homens e conselheiros se perguntam como devemos tratar os nossos... o nosso velho inimigo. As pessoas que pedem para nós invadirmos as cidades e trazer tudo o que seja valioso de regra... Há pessoas, né? Que querem que a gente invada a cidade, pegue tudo o que é de valioso e leve para Roma. A casa de Alexandre permanecerá como estava. Pére Romano ganha 10 de legitimidade. O Aulus ganha 15 de popularidade. E Pela obtém um traço ali de conquistador misericordioso. somente vamos levar alguns tesouros macedônicos. 12,5% da população vai morrer. Não, né, cara? E eles vão... E Pela vai ter um traço ali de saqueada por 120 meses. Faremos um saque que impressionará o próprio Alexandre. Nossa, a gente vai obter muito dinheiro com isso aqui. Mas por 240 meses a felicidade da população vai baixar e vai morrer 33% da população. Eu não quero isso, tá, pessoal? Eu quero que a cidade fique como está a população ganhe traços de felicidade. É isso que eu quero. Muito bom. Ótimo. Vamos aqui escolher para baixar um pouco a nossa expansão agressiva, né? Perfeito. Muito bom. Olha aí. Império Romano. Fantástico. Fantástico. Temos aí já um baita de um pedação, hein? Pouca gente aqui em Apolônia. Sem problema. Cara, tem porto aqui em... Nem quero porto aqui. Aqui eu também não quero porto. Aqui sim, eu quero... Aqui cidade, beleza. Aqui eu também quero porto. Deixa assim que daqui a pouco dá para a gente construir ali. Bom, depois eu faço aqui esse arranjo aqui, eu faço esse micro gerenciamento a gente faz aos poucos, né? Olha aqui temos agora tradições de relacionamento. A gente tem um templo nível 5 aqui. Bem bacana. Muito bom. Vamos trazer as nossas tropas para casa. que pode ficar aqui sem problema. Depois a gente vê o que a gente vai fazer. Temos aqui alguns avances. Eu peguei já, pessoal. Peguei mais um aqui, ó. Tá? Vou vim para essa linha aqui, então já vou pegar o próximo, tá? Velocidade de ascensão da população, né? para ela sair por exemplo de escravo e chegar até homem livre, né? Olha, temos aqui umas decisões. Expanda as minas de ouro de Taos. Ah, com certeza. Com certeza. Império Romano perde 100 de ouro. Sem problema nenhum. As antigas minas de ouro de Taos caíram em tempos difíceis. Cabe a nós, né? Abordar isso com rapidez. Onde é que será que fica Taos? Aqui, ó. Taos. Muito bom. Promulgar. Olha que legal. Taos ressurgente. Ressurge, né? Desde tempos imemoriais as minas de Taos proporcionaram ao Mediterrâneo ouro de alta qualidade. Primeiro os fenícios e depois os gregos se estabeleceram aqui. O que era uma ilha remota em um lugar de importância estratégica transformou a ilha remota em um lugar de importância estratégica em todo o Egeu. Sem dúvida no passado recente a população diminuiu e as minas funcionam com pouca eficiência. Um pequeno estímulo econômico deveria pôr Taos passos de volta aonde pertence. Muito bom. Olha só, outra coisa que eu fiz aqui, pessoal, peguei o próximo a próxima ideia, que é a religiosa aqui da nossa nação e eu coloquei velocidade de conversão. Por enquanto vai ficar assim. então isso vai nos ajudar a nós convertermos mais rapidamente as populações, né? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui nessa cidade. Peraí. Vou pegar aqui em Roma. Roma sempre tem sempre tem gente aqui pra fazer conversão, né? Não, pior que não, tem. Mordi a língua. Aqui, ó. proselitismo institucional mais 20%, tá? Então a gente vai converter mais rápido aí o pessoal pra helênico. Isso facilita na hora de fazer a assimilação cultural também, tá? Perfeito. Infelizmente eu não consegui anexar mais territórios da Macedônia, mas tudo bem, sem problema. Vamos dar uma olhada aqui no nosso proteção do Adriático, ó. o primeiro passo para segurar as nossas terras, né? Proteger as nossas terras das ameaças estrangeiras é tomar o controle ao lado, do outro lado do Adriático, que é esse mar aqui. Então os italianos, os romanos, falando que querem tomar esse lado aqui pra proteger a própria Itália, né? Para que nossos homens, nossos soldados tenham uma zona segura para desembarcar e começar a sua campanha para pacificar a perigosa terra da Ilíria. A gente fez o contrário, a gente entrou por cima, né? Tá bom. Vamos lá, pegamos aqui, vamos ver aonde vai ficar a nossa capital. eu quero que continue aqui em Apolônia, eu acho, porque os outros eu poderia colocar aqui ou Lissos, nem sei aonde, aqui, Lissos, não, a única cidade é Apolônia, então vai ficar aqui mesmo. O que mais que a gente tem aqui completo? Deixa eu ver, frota de ataque oriental. Muito bom, Império Romano tem 50 barcos ligeiros. Vamos ganhar aí uns bônus navais por 120 meses. Para navegar pelo Mediterrâneo oriental necessitaremos uma frota rápida e eficiente que nos permita nos antecipar aos movimentos do inimigo e atacar o seu ponto mais fraco, né? Também temos postos avançados na Ilíria. Roma poderá fundar uma colônia em território conquistado. Província da Ilíria grega obtém conquista fresca por 60 meses. Conquista recente, o fresca ali é recente. Agora que asseguramos nosso primeiro passo na Ilíria, é essencial com que continuemos a campanha até o interior das terras gregas e ilíricas enquanto possuímos a iniciativa, né? Tá, vamos ver onde é, o que a gente vai ir? Deixa eu ver. Ah, daí Lissus vai se transformar na capital. Mas daí eu fundo uma cidade, né? Dirachion recebe quatro pessoas, quatro populações livres romanas e se converte na capital da província da Ilíria grega. Puxa vida, eu não queria na realidade, eu não queria que a capital fosse... Quer saber? Eu vou ganhar uma cidade de graça, né pessoal? Então eu vou colocar Lissus aqui, eu ganho uma cidade de graça, tá? Sem problema. Pronto. Ela vai, com o tempo, ela vai se tornar uma cidade aqui, tá? deixa aí, sem problema. O que mais que a gente tem aqui? Exploração ao norte. As terras da Dardânia ao norte sempre foram um problema para os seus vizinhos. E é a mesma coisa para qualquer aspirante de conquistador do sul. O momento de mostrar que Roma é a exceção à regra. Beleza, já conquistamos. Vamos ver aonde que a gente vai fundar uma cidade aqui. O Piana aqui ou Esculpe. Onde está Esculpe? Esculpe. Ah, está aqui, já é uma já é a capital e também não é cidade. Aqui eu já tenho um forte, então eu vou escolher aqui. Pronto, com o tempo aqui vai se tornar uma capital. E por enquanto é só. Agora a gente tem a costa jônica lá para baixo, aqui, anexar a Macedônia. Por que eu não posso fazer isso? Ah, porque eu primeiro preciso fazer a costa jônica. Beleza, sem problema. Sem problemas. Vamos tirar do pause aqui um pouco, vamos dar uma organizada nisso aqui. Então aqui eu vou querer, aqui nós temos a capital, eu vou querer um forte, tá? Olha só, pela, nível 3 aqui o forte, muito bom. Nossa, não precisava 3 academias aqui, vamos diminuir um pouco. Na realidade, pessoal, eu vou tirar, eu vou tirar aqui, vou tirar uma academia, deixa assim, e vou colocar um templo e um teatro aqui em Pela. Forte nível 2 aqui, hein? Aqui eu quero que a capital seja aqui, mas tá perdendo tanta tanta peraí, deixa eu, eu só tenho essa cidade não, eu tenho mais, então aqui, aqui, beleza, aqui eu vou desmontar o forte e a capital vai ser aqui, por enquanto, né? Vou deixar só um, aqui nós vamos querer forte porto olha, a coluna de capua se completou, muito bom, olha lá, 15 de popularidade, obtém um de marcial e mais um de de fé, né? O que que será que dá esse o carisma é a habilidade de um personagem de seduzir e persuadir outras pessoas, os personagens com muito carisma têm uma vantagem em interactuar com outros personagens, eu acho que é mais importante carisma para nós, né? Carisma e também sutileza, habilidade pessoal em disciplinas que requerem muita atenção aos detalhes, os personagens com alta sutileza são excelentes investigadores e governantes, eu vou querer isso aqui, ótimo, ótimo, tá tudo muito bom, perfeito, deixa eu ver aqui minha legião, deixa elas se concentrarem ali, excelente, excelente, tá ótimo minha gente, deixa eu ver, e aqui eu também tenho eu também tenho o Clem aqui, e aí a Macedônia de novo, a Macedônia, Esparta e esse paizinho aqui pequenininho, aí mais uma guerra contra a Macedônia, complicado, complicadíssimo, bárbaros, bom, pessoal, o episódio já ficou de um tamanho bom, né, essa aí foi a primeira guerra contra a Macedônia, nós vamos precisar com certeza fazer mais guerras, tá, eu preciso aumentar minha marinha, definitivamente, eu vi marinha da Macedônia aí com 180 navios, tá, 180 embarcações, então a gente precisa fazer mais marinhas, eu recebi uma dica do inscrito de trabalhar aqui na cultura, tá, integrar uma cultura que teria uma uma alguma coisa que possibilitaria eu construir navios maiores, mas eu não quero fazer isso, tá, pessoal, essa questão de integrar cultura não é uma coisa que eu desejo fazer, eu quero assimilar as culturas, eu tô trabalhando pra isso, tá, é um dos desafios do nosso, do nosso, da nossa série, então por enquanto eu vou manter assim, beleza, minha gente? eu agradeço a audiência de todos, não esqueçam de deixar os seus comentários, nos vemos na continuação da nossa aventura, valeu!